Olá, no Cidadania de hoje nós vamos conhecer o resultado de uma pesquisa que revela dados interessantes sobre os trabalhadores do setor de enfermagem. Vamos também conhecer a história de um grafiteiro e os riscos do crédito consignado. Pois de acordo com o IBGE, 3 milhões e meio de trabalhadores brasileiros atuam na área da saúde, dos quais 50% atuam na área de enfermagem. E eles formam o público que integrou uma pesquisa, uma grande pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil. E esta pesquisa é considerada como o mais amplo levantamento sobre uma categoria profissional já realizada na América Latina. E é sobre esses dados que nós falaremos nessa primeira parte do programa com os nossos convidados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Daniel Menezes de Souza, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, e Margarita Ana Rubim Unikowski, que é conselheira do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem. Prazer em recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Prazer. Com que objetivo que foi feita a pesquisa? Em que momento, por que foi feita essa pesquisa? O que interessava, neste momento, ser descoberto? Este trabalho é um trabalho inédito. Então, nunca houve uma pesquisa semelhante no nosso país. E o objetivo dele foi justamente esse, conhecer quem são esses quase 2 milhões de profissionais de enfermagem que temos no nosso país. E aí, vale todos os profissionais do setor de enfermagem? O que é, se vocês pudessem enumerar assim? É, hoje nós temos, né, o profissional de enfermagem hoje é formado pelo enfermeiro. Que é o nível superior. Tem a formação universitária, né, e o nível médio, que é formado pelo técnico de enfermagem, uma formação técnica, né, e o auxiliar de enfermagem, né, que daí seria a formação de nível médio. E esse é um número que atende, na sua opinião, a senhora que é professora também aí da URGS, é um número que atende a nossa população, a necessidade da nossa população? Não, ainda é insuficiente. Para determinadas categorias é insuficiente, né. Nós temos um campo vasto, né, não é só hospitalar, nós temos postos de saúde, nós temos empresas hoje, as empresas estão admitindo profissionais da área, né, de enfermagem para prestar atendimento qualificado à população. Então, a demanda é grande e não temos visto a defasagem no atendimento nos hospitais pela falta de profissionais qualificados. Quais são os maiores desafios dos profissionais que atuam nessa área hoje? Hoje nós temos dois grandes desafios, né, que é, primeiro, ter uma jornada de trabalho, uma carga horária regulamentada, então a profissão de enfermagem não tem uma jornada de trabalho regulamentada, né, então nós temos um projeto de lei que é o 2295 de 2000, que está no Congresso Nacional, onde nós, profissionais de enfermagem, solicitamos a aplicação da recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que é, no máximo, 30 horas, né, de jornada semanal para a profissão da saúde. Mas jornadas de 8 ou de 12 horas, ou não interessa? Independe, é jornada semanal de 30 horas, 150 horas mensais, né, porque existem várias formas de trabalhar nos turnos, né, 12 por 36, plantão de 6 horas, de 8 horas, isso é indiferente, mas a recomendação é que uma jornada semanal não superior a 30 horas. Hoje temos, né, diversas, 36, 40, 42, até 44. E isso está se tratando de uma única instituição, né, profissionais que trabalham em mais de uma empresa, conforme revela a pesquisa, chegam a acumular até 60 horas de trabalho. Nossa, muita coisa para quem lida, né, com isso. E é exatamente isso que o Daniel colocou, né, nós temos que preconizar que a grande maioria deveria trabalhar em torno de 6 horas, 6 horas e 30, né, no máximo, o turno diurno, né, e no noturno seria... Mas em qualquer uma das funções, assim, seja o técnico, o auxiliar ou o enfermeiro... Sim, porque funciona por regime de plantão. Qual é o papel, assim, de um enfermeiro, de um nível universitário, num hospital, por exemplo, qual é o papel dele, o que ele faz? Bom, então, assim, nós vimos que temos três profissionais, né, atuantes. Hoje, a tendência é ter mais técnicos e enfermeiros no mercado. Mas temos um número acentuadíssimo de alcidades. Então, assim, ó, o que o enfermeiro? Ao enfermeiro, por ele ter nível superior, ele tem toda a função de gestão, né? Então, ele faz gestão, tanto na rede básica, como na rede privada. Apoia diretamente com os médicos, né? Não só com os médicos, né? Ele atua na gestão da própria unidade, na própria instituição. Ele, a ele, cabe o planejamento das atividades da equipe, né? E o acompanhamento, supervisão, etc. E temos o técnico de enfermar e faz assistência, o enfermeiro. Cuidados mais complexos. Os de grande complexidade, o enfermeiro faz, né? E tem todo o trabalho... Hoje, nós temos uma sistematização da assistência, que é uma ferramenta que o enfermeiro utiliza, que faz todo o processo de enfermagem, né? Bom, e temos, então, o profissional técnico e auxiliar, que são de nível médio e que a eles também, frente à equipe, junto com o enfermeiro, executam as tarefas do cuidado. O que que diferencia o técnico do auxiliar? Apenas o número de horas no seu currículo. As atribuições, praticamente, são iguais. Uma única, que o técnico faz em três anos, né? Dois anos e meio. E o auxiliar era um curso que faziam em um ano. Algumas tarefas um pouco mais específicas cabem ao técnico de enfermagem, né? O enfermeiro delega ao técnico de enfermagem. As mais elementares ao auxiliar de enfermagem. Agora, voltando à pesquisa, né? Até para a gente poder entender melhor, assim, até dados dizem que é na região sudeste, ali, São Paulo, na região do centro do país, onde se concentra o maior número de profissionais. E aqui no Rio Grande do Sul, qual é a situação? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que a pesquisa mostra, a concentração maior dos profissionais é na região metropolitana. Onde tem mais hospitais. Exatamente, né? Então, capital, região metropolitana de Porto Alegre. E serra, região metropolitana de Caxias também, né? São... Mas, basicamente, a pesquisa, ela trata interior e capital. Então, a concentração, mais de 50% é na região da capital. O que surpreendeu mais na pesquisa? Dois dados que surpreendem, né? Em relação... Comparando o Rio Grande do Sul com relação aos dados nacionais. No Rio Grande do Sul, nós temos um número inferior de profissionais que se autodeclararam negros ou pardos. Os dois somados não chegam a 20%. Sendo que, no cenário nacional, é quase 40%. E vocês esperavam que tivesse mais? Nós esperávamos que tivéssemos mais, sim. Porque, pelo menos para nós, que estamos aí no dia a dia da formação e na assistência, a gente verifica a presença, sim, de negros e pardos bastante na enfermagem. Então, surpreendeu. Outro dado que surpreende, em relação aos dados nacionais, mas que a gente já esperava, a concentração do empregador. O cenário nacional, quem emprega mais é o Estado. Então, a maioria dos profissionais está ligado ao serviço público em relação ao privado. Já no Rio Grande do Sul, não. É inverso, né? Hoje, a grande maioria dos profissionais está ligado ao setor privado e muito pouco ao setor público. São o que? Terceirizados? São ou vinculados à rede dessas redes de hospitais filantrópicos? O que nós encontramos mais é na rede realmente privada. Porque, visto que o governo não se preocupa em fazer concursos públicos para admitir, né? Nós temos poucos hospitais do Estado, né? Quando eu digo Estado, né? Governo do Estado, municipais e federais. São pouquíssimos. E aí, a grande diferença, a estratégia de saúde da família, a saúde pública... Que seria do município. Que seria do município. Ela é hoje, né? Muito ela terceirizada. São poucos municípios que contratam, né? Através do vínculo estatutário. Que é um problema, do nosso ponto de vista, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, tem o Instituto Municipal de Estatização da Família, outros municípios da região metropolitana, nesta mesma linha. E outros? Que outros dados que vocês... Que surpreendeu, assim, vocês, né? Isso nos surpreende positivamente. A busca, né? Do aperfeiçoamento. Nós encontramos... Muitos profissionais da área querendo se aperfeiçoar, buscando mais conhecimento. Isso, assim. Era visto o enfermeiro procurar cursos. Residência, que hoje nós temos, né? A residência, nós temos as especializações. E, em virtude das instituições de saúde não ter o plano de classificação de cargos, muitos migram para a docência. Temos um número acentuado. É, o que chama atenção... Quantas escolas de enfermagem tem aqui no sul? Olha, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em torno de cento e poucas, né? Eu acredito que sim. É, cento e poucas. Porque nós sabemos que o profissional de enfermagem... Cento e qualifico, senhora Mília. O profissional de enfermagem, ele se qualifica e busca qualificação, tanto o enfermeiro quanto o profissional de nível médio. Mas o que chamou a atenção realmente é que, dos enfermeiros que têm formação universitária, a grande maioria da especialização é para a docência. Então, essa qualificação, ela não está sendo para aplicar diretamente na assistência, e sim no ensino e pesquisa. E na formação do profissional. Isso se infere, que seja pela própria falta do plano de classificação de cargo das instituições. E também temos, que bom que tem, são os aperfeiçoamentos para o nível médio. Então, hoje nós encontramos várias instituições que oferecem especializações para o técnico de enfermagem, principalmente para as áreas de grande risco. UTI, centro cirúrgico, emergência, urgência e emergência. Eu não sei se isso é um pouco de mito, mas se já foi uma vez uma profissão extremamente feminina. E se nota hoje muitos homens, vocês têm um percentual, homens e mulheres, que estão na área, até porque têm as homenagens, as enfermeiras. Exato. A profissão de enfermagem é predominantemente feminina. Então, cerca de 84% dos trabalhadores é feminina. Só que daí a gente percebe a masculinização da profissão. Então, um aumento nos últimos anos, então, uma tendência para aumentar o número de profissionais de enfermagem do sexo masculino. Então, o salário melhorou. Tem isso? Não. Porque muitas vezes, quando o salário melhora um pouco, os homens começam a ocupar também. A gente relaciona isso com a... A gente sabe que a condição masculina na profissão tende a melhorar a questão da valorização pela sociedade. Infelizmente, ainda é assim. Infelizmente. Mas ainda o percentual de homens ainda é muito pequeno, mas com tendência a aumentar. Então, a gente acredita, sim, que a enfermagem hoje vem conquistando vários espaços na sociedade também por conta disso. Nós temos, para ser bem preciso, a quantidade de mulheres enfermeiras, 85%. E dos técnicos, também oscila entre 80 a 85 mulheres. Tu fizeste menção de que aumentou o número de procura pela enfermagem. É uma das profissões que oportuniza a trabalhar em dois empregos. É uma das poucas, se usar a carga horária, por exemplo, de seis horas. Então, esse profissional pode trabalhar de tarde, em um emprego, e de noite, enfim. Então... Mas não seria menos estressante ele ter um emprego e um emprego que valorizasse mais? Essa é a nossa luta. A pesquisa, ela vem para comprovar, cientificamente, o que nós já sabíamos, né? Que a profissão de enfermagem hoje no país e no nosso estado está sobrecarregada. Nós temos um número muito alto de profissionais que fazem dupla e até tripla jornada. Isso interfere consideravelmente na qualidade do trabalho. Que quando se fala principalmente nas emergências, nos cargalos das emergências, quem está na linha de frente ali é o profissional da enfermagem. Então, a jornada de trabalho, como eu falava, é uma das questões. Outra é a questão da remuneração. Então, não temos também um piso, nem regional, nem nacional, para a profissão. Então, este também é um outro grande problema que a gente tem que enfrentar e que a pesquisa mostra, até a pesquisadora classifica como subsalários. A profissão é extremamente sofrida no sentido de que tem que trabalhar em mais de uma jornada para poder sustentar a sua família. Então, nós, enquanto profissionais da enfermagem, a gente defende que uma jornada de trabalho mínima, ou uma jornada de trabalho máxima de 30 horas e uma remuneração razoável para que o profissional possa ter apenas um vínculo de trabalho com jornadas máximas de 6 horas diárias para poder atender a população com qualidade. Porque o profissional descansado, ele presta outro tipo de atendimento, com muito mais qualidade. E a questão da estrutura que esse profissional enfrenta? Este é um outro... Porque a saúde no país ainda carece de uma série de coisas, a gente nota e eu acredito que o profissional que seja na linha de frente... Não sei se a pesquisa... A pesquisa mostra a questão do grau de segurança que o profissional tem nas suas atividades. Então, é bem baixo no nosso ponto de vista. Em torno de 50% a 52% apenas se sentem seguros. Então, uma grande maioria... Quantos por cento? Em torno de 50%. Então, ainda é metade. Então, mais ou menos metade dos profissionais tem algum tipo de insegurança. E a insegurança, ela pode ser relacionada a vários fatores. Mas, principalmente, a estrutura e a segurança. Porque hoje o problema da segurança também nas emergências, nos postos de saúde, também é um problema social que nos preocupa, que é a questão da violência contra o profissional. Então, o governo, o Estado, não dá as condições mínimas de estrutura material, física e de recursos humanos, porque a gente aponta a falta de pessoal de enfermagem em praticamente todos os setores. E isso gera, com certeza, um trabalho com uma qualidade que poderia ser muito melhor e que a população espera uma qualidade melhor e acaba, muitas vezes, o profissional de enfermagem acaba sofrendo agressões físicas e psicológicas por não estar em condições plenas de exercer a profissão. A partir dessa pesquisa, o que o corenho, que medidas que serão tomadas? A pesquisa, ela traz esses elementos para que a gente possa estar cobrando junto aos governantes e aos empregadores que melhorem as condições de trabalho. Então, precisamos implementar políticas públicas que garantam a qualidade da assistência desses profissionais. Então, hoje, a valorização, jornada de trabalho, remuneração e número quantitativo de pessoal, no caso, o Conselho trabalha muito na questão da fiscalização, do dimensionamento do pessoal de enfermagem, esses dados vão trazer elementos importantíssimos para a gente poder estar, junto com os governantes, o Estado criando políticas de adequação. Esses dados estão sendo amplamente evidenciados, vistos na imprensa essa semana. Mas eu pergunto, e os enfermeiros de outras partes, do interior do Estado, pessoas que estão assistindo agora, como é que eles vão poder ter acesso? Os profissionais, como é que eles vão ter acesso a esses dados? Bom, a primeira instância é essa apresentação que nós vamos realizar amanhã e esperamos atingir o maior continente possível, contingência possível daqui do Estado. Visto isso, também o Conselho tem veículos de comunicação que vão... Profissionais da área vão poder... Sim, todos têm a nossa revista, que vai ter o cunho, um dos, de divulgar isso e através, vamos fazer também outras divulgações através da imprensa. Claro, vamos rebater... Escrita e falada. Vamos rebater bastante esse tema. Exato. A última coisa é bem... Não, não, é que a gente pretende fazer a apresentação e trabalhar esses dados no interior, também nas regiões. Ah, sim, sim. Com certeza. Porque são regionais importantes, né, Tim? Nessa semana estamos lançando o evento oficial. Sim, essa semana foi em nível estadual, mas depois vão por regiões. Gente, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho, por essa iniciativa aí, né, porque é importante mapear e realmente depois tomar um rumo aí, né, nessas... Nós é que agradecemos, muito obrigada. Nessas questões. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Até um prazer. E o Cidadania agora faz um breve intervalo e já voltamos. Obrigada. E no comentário do Cidadania de hoje, a diretora do PROCON daqui do Rio Grande do Sul, Flávia do Canto Pereira, faz um alerta para quem pensa em fazer o uso do crédito consignado. Recentemente foi ditada uma medida provisória sobre o aumento do crédito consignado. Então o crédito consignado hoje, que é de 30%, que vem diretamente consignado, direto no contra-cheque, no salário do trabalhador, ele vai ser ampliado a 35%. Portanto, esse 5% em que vai ser a mais, digamos assim, do que o consumidor vai ter direito de pedir diretamente ao banco ou à financeira, ele é somente para pagamento de dívidas de cartão de crédito. Então nós temos dois pontos e você, consumidor, tem que prestar atenção na hora de pedir esse tipo de crédito consignado. Por quê? Você vai ter apenas 65% da sua renda líquida para pagamento de outras dívidas, que seja habitação, vestuário, alimentação. Daí a importância de fazer um planejamento mensal dos seus gastos para ver se dentro daquele orçamento cabe o crédito consignado, que deve ser utilizado apenas em casos urgentes, em que o consumidor não consegue quitar suas dívidas. Então essa ampliação, essa medida provisória, ela veio para facilitar de um certo lado em que o consumidor vai ter um poder de crédito maior junto ao banco, porém vai aumentar o consumo no cartão de crédito, uma vez que esse 5% é para quitação de dívidas relativas a cartão de crédito. Então o consumidor fique atento, a medida provisória vai entrar em vigor já a partir desse mês e você tem que avaliar suas contas para verificar se vale a pena ou não. E planejamento financeiro também pode ser assunto de criança sim. Seja na família ou na escola, especialistas afirmam que é preciso estimular a responsabilidade desde cedo, mas isso deve ser feito de maneira correta e é o que você confere na reportagem da TV Cachoeira. Eu tinha de 5 anos brincando de fazer pulseiras com borrachinhas coloridas. O que isso tem a ver com educação financeira? Muita coisa. Basta ouvir o que a Julinha tem a dizer. Por que que tu começou a fazer pulseirinha? Porque eu queria aprender e vender. Primeira vez que ela juntou mais ou menos uns 30 reais, ela foi ao parque e aí fez questão de comprar os ingressos. E agora essa segunda leva, ela está na carteira com 20 reais, porque ela quer juntar mais, porque agora são outras compras que vai precisar de mais dinheiro. A Júlia começou o negócio há três meses, depois que viu o estojinho em uma vitrine e pediu para a mãe. Na internet, elas aprenderam a técnica e juntas fizeram a primeira pulseira. A partir daí, a garotinha não precisou mais de ajuda. Presenteou amiguinhos com as primeiras peças e começou a receber encomendas. Colocou o preço de um real por unidade e até agora já vendeu em torno de 50 pulseiras. A gente procura, né, não deixar com que isso vire uma rotina dela, porque ela é só uma criança, né, e também não tem que ter essas preocupações ainda em função da idade, mas é interessante ela saber que para se ter alguma coisa é preciso trabalhar. Mas crianças que nem a Júlia, com instinto precoce para os negócios, não são a maioria. Só que todas as crianças podem e deveriam ser estimuladas desde cedo. Essa psicopedagoga explica que dinheiro não é tudo e que há várias maneiras de incutir nos pequenos noções de economia através da rotina diária. Isso é algo também que vai exigir bastante paciência dos pais no sentido de mostrar para elas todos os dias apagando a luz, fechando a torneira, comendo toda a comida do prato, não desperdiçando as coisas, né. Nessa forma vai fazer com que elas entendam que tudo tem uma consequência depois. Segundo dados do SPC, quase 57 milhões de brasileiros com mais de 18 anos possuem dívidas em atraso. Para este economista, trabalhar a educação financeira na escola é importante sim, mas a base de qualquer formação é a família. Há uma consciência nova, há uma consciência de responsabilidade, há uma consciência de consumo proativo, o consumo que digo proativo é aquele consumo que a gente compra com a necessidade de realmente consumir e não de apenas satisfazer um desejo de consumista. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um grafiteiro, ele que teve a sua vida transformada e ajuda a transformar outras vidas, através da cultura hip hop. Bom, meu nome é Eduardo, sou grafiteiro há uns 12, 13 anos e trabalho atualmente como educador social. Eu faço oficinas, trabalho com crianças em ONG, instituições, já trabalhei no SENAC com hip hop também e eu sou engajado pela causa do hip hop, pelas crianças, pelo movimento de união que se perdeu muito nas comunidades, pela cultura, o resgate da cultura, resgate dos nossos talentos, independente do desenho, independente da dança, independente dos elementos do hip hop, temos muitos outros talentos que temos que resgatar e o movimento pensa exatamente nesse sentido, de resgatar os nossos talentos, dar voz ao povo que às vezes se sente meio acanhado de não ter espaço e é o meu sentimento de luta hoje, é por isso que eu trabalho com isso, vivo disso, é o meu sustento, é o meu hobby, a minha vida é em volta do hip hop, é em volta do grafite. Então não é uma brincadeira, não é um passatempo, para mim eu vivo disso. E o Ciradania termina aqui, nós encerramos o programa de hoje com imagens da oficina de grafite que ocorreu na escola Morro da Cruz. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho